Oi gente, tudo bom com vocês? Bem-vindo ao canal mais uma vez, aquele nosso papo de segunda-feira, tá? Primeiramente, muito obrigada, batemos 27 mil inscritos, né? Hoje, muito feliz, a gente tá rumo aos 30 aí e eu só tenho a agradecer, já é bem mais do que eu imaginei, do que eu esperava, porque eu fiz o canal realmente sem pretensão nenhuma, assim, de almejar muito, sabe? Fazendo as coisas que eu gosto, assim, tem uma meta e olha que a gente é bom trabalhar com meta, com objetivo, mas o canal por si cresceu e eu fiquei muito feliz e é fruto de amor, porque eu acredito mais em amor do que outra coisa. E, gente, vou falar pra vocês, me perguntam... E as pessoas me perguntam muito, assim, Cris, como que você tem tempo pra gravar pro canal, editar e você faz tudo sozinho? Na verdade, o meu tempo, ele é muito bem distribuído, então, assim, eu consigo, né? Tudo que eu vou fazer, eu dou um jeito de encaixar um vídeo, outro, tem vídeo que fica legal que eu posto, tem outros que não fica legal, eu excluo, né? Então, eu sempre tô tentando colocar o melhor pra vocês, que me acompanham aí e a melhor forma que eu venho recebido de vocês são a demonstração de carinho. Pra mim, isso é incrível. As histórias que mudaram, assim, por dia, o que eu recebo 15, 20 mensagens, assim, por dia, 10 mensagens de pessoas que realmente foram transformadas, de pessoas que estão começando a alocar e no final de semana, 6, 10 kits, pessoas que estavam paradas. Isso, pra mim, é a recompensa maior, tá? E nesse papo de segundo, eu quero falar pra vocês, muitas vezes, esperando do outro, né? Então, assim, de repente, você tem realizações pessoais, profissionais e muitas vezes você fica limitado ou não faz, porque você tá esperando que alguém faça por você, né? Ou até mesmo, não prioriza, né? Então, assim, eu quero falar hoje sobre realização profissional. Eu tô num momento da minha vida de realização profissional, assim, total, né? E é muito bacana. Eu vejo, assim, as pessoas que lutam a vida toda pra conseguir algo, se realizar, se achar e conquistas vêm automaticamente. Isso é maravilhoso, é o reconhecimento do seu trabalho, é o reconhecimento do que você fez. E aí você pode dizer assim, Ai, Cris, essa caminhada tá tão difícil e eu não tô tendo apoio do meu marido, eu não tô tendo apoio de amigos, eu não tô tendo apoio da família, de pessoas que poderiam me ajudar, né? E aí eu vou responder pra vocês do jeito que eu aprendi. Eu nunca esperei apoio de ninguém. Ele é fundamental, porque ninguém faz nada sozinho. Mas eu não limitei a minha vida em esperar apoio de terceiros, de pessoas, mesmo que seja próximo de mim. Lembrando, respeitando a decisão e a atitude do outro, tá? Nunca passei por cima. A gente tem que ser compreensiva e ter a mente aberta pro que eu tô falando. Não é gritando, brigando, querendo conquistar seu espaço de uma forma que prejudica outras pessoas. É de um jeito que você não pare e fica esperando que alguém vai fazer. Se eu fosse esperar que alguém fosse fazer alguma coisa na minha loja, desde o dia que eu falei que eu iria montar, gente, eu não teria a loja. Porque tudo foi conquistado por trabalho meu, mérito meu. Lógico que tem um vídeo aí falando sobre depois o apoio, a jogadinha que eu fiz pra ter meu marido comigo como sócio e tudo mais. Mas, antes, não teve apoio mesmo de ninguém. Muitas vezes eu via palavras que não ia dar certo, que eu tava me aventurando, porque a minha profissão anterior eu era gerente administrativa de uma empresa. Então, tudo isso daí faz com que muitas vezes você fica abatida, você fica insegura. Só que você tem que estar certa do que você quer. É sua realização profissional? É seu sonho? Não é o sonho do seu marido, não é o sonho da sua filha, é o sonho da sua mãe. É o seu sonho. Então, você vai ter que pagar um preço pra realizar esse sonho profissional. E no começo não é fácil. No começo, gente, apanha um pouquinho, aprender. Só que, assim, cada porrada que você levar e você for parar e desanimar, você não vai conquistar. Você tem que, sabe, se refazer, ser forte pra conquistar mesmo, pra ir atrás do que você quer. Então, assim, pra chegar até o sucesso profissional, se você ver grandes empresários, pessoas que passaram a vida, teve pessoas que fez muita coisa pra chegar onde chegou, pagou um preço muito alto pra chegar o objetivo final. Então, assim, Cris, é chato, né, você tá fazendo um negócio que você sonha e você vê que tem um potencial incrível pra dar certo e você escuta, de repente, do marido que não vai dar certo, que você tá viajando, que você tá isso ou tá aquilo. A única coisa que eu falo pra você, você fala pra pessoa assim, ok, tudo bem, não tem problema. Deixa eu viajar, deixa eu sonhar, deixa eu me arriscar, sabe? O não você já tem, o não eu já tenho. Agora eu vou atrás do sim, então eu vou mergulhar no que eu quero pra conquistar, né? E aí, realizar. Principalmente nessa nossa área que a gente tá de Pegmont, de montar festa, a gente é uma área, vou falar do Pegmont exclusivo. É uma área que tá muito em crescimento, me perguntaram esses dias. Tá em crescimento sim, você sabendo trabalhar direitinho, você vai conseguir locar, você vai conseguir crescer nessa profissão, se realizar, tá? Então, assim, pensa, pensa mesmo, é isso que você quer? Então, não deixa, não se limite, também não espere que ninguém vai fazer por você. E eu acho muito interessante que a gente fica chateada, assim, com as palavras, com as coisas dessas, principalmente porque são as pessoas mais próximas de você. Eu acho que se uma pessoa de fora falar isso pra você, não doeria tanto quanto um próximo, que eu digo de casa, né? Um esposo, ou vice-versa, marido e tudo mais, falar pra você, filho, falar isso pra você. Porque, realmente, né, a pessoa mais próxima que tá lá, gente, a gente queria ouvir aquela palavra de apoio. Então, parabéns, olha, eu fico muito feliz dos maridos que apoiam, que conseguem, sabe, as pessoas que estão apoiando. Mas nem sempre é essa a realidade, né? Eu passei por isso no início, eu sei do que eu tô falando. Então, assim, quando o meu marido viu as conquistas, quando ele viu as coisas caminhando, crescendo por si, ele falou, peraí, eu não consigo parar essa mulher porque nada, nada que fez com que ela pensasse em desistir, desafios, não locar no final de semana, não ter o material correto. Nada fez ela parar, porque ela tinha um alvo final e esse alvo, ela tá caminhando. Eu ainda não cheguei no meu objetivo final, não, que é uma conquista de cada vez. Eu tenho certeza que eu acho que, eu não sei se eu vou chegar porque eu sou uma pessoa constante, que eu quero mais e mais. Então, né, o apoio vem depois, né? Mas se eu fosse ficar esperando, é isso que eu quero dizer pra vocês, se eu ficasse esperando março, meu esposo, eu não teria realizado, eu não teria começado. Então, eu regaço as mangas. Muitas vezes, e até hoje acontece, de pessoa chegar na loja e me ver toda suja de tinta porque eu tô pintando as minhas mesmas, porque eu não espero outra pessoa fazer, se eu preciso que ela esteja bonita. Vai chegar aqui, vai ver eu varrendo a loja, porque é minha loja, eu varro, tem a pessoa que cuida, mas eu preciso cuidar também. Se cai alguma coisa ali, não tem diferença, eu faço. Se precisar pregar um bioma de madeira, eu prego. Se precisar, o que fazer é meu, é minha loja, é meu cuidado, é meu sonho, é minha realização profissional. Então, pra mim, não pesa, não custa, é amor, entendeu? É o que eu amo fazer. Então, assim, essa é a mensagem que eu queria deixar pra vocês, tá? E não desanime, não fique triste por nada mesmo. Eu tô repetindo isso tantas vezes aqui, nesse papo de segunda-feira, porque eu recebo muita mensagem de pessoas que ficam desanimadas. E isso faz parte de nós, ser humano. Mas, quem disse que ia ser fácil, né? Quem disse que ia ser assim, você chegar e pá e fazer? Não é, não é bem assim. Não tem nada desenhado, não existe uma receita perfeita pra você chegar e conquistar a sua realização, o seu sonho profissional prontinho, não. Tem essas etapas que a gente tem que passar. E eu aprendi que tudo que a gente passa, de bom ou até mesmo de ruim, serve como testemunho, serve como exemplo pra ajudar outras pessoas depois, tá bom? Então, ótima semana pra você. Foco, determinação, fé, Deus acima de tudo. E graça, amor, empatia, se colocar no lugar do outro, sempre, tá? Começa a fazer o bem, pratica o bem. E você recebe também muito, muito, muito. Muito, muito obrigada pelo carinho de vocês, sempre. Tô muito, muito feliz, tá? Tô, assim, momento... Não tem nem como explicar pra vocês. E é graça a vocês que me mandam essas mensagens, que me motivam todo santo dia a criar mais e mais e querer fazer coisas, inventar coisas pra vocês, tá bom? Ó, beijo no coração de vocês. Ótima semana e olha aqui nos meus olhos. Não desista, não espere por ninguém. Faça você mesma, tá bom? Beijo. Tchau. Tchau.